Fica aí o pedido, vais falar também. Então... Até melhor fazer o discurso. Então, quer? Vá lá! Então, este é o Cork tree. As pessoas portuguesas sabem muito sobre estes trees, mas não as pessoas inglesas. E tudo e tudo. Cork é um negócio muito importante para as pessoas locais. Este tree... Cork é nada mais do que a pele do tree. Como a sua própria pele. Ele cresce do interior para o exterior. Ele está sempre crescendo. O tree suede o Cork. Então, quando eles levam o Cork do tree, primeiro, eles levam apenas no verão. Porque no verão, a temperatura é tão alta, que o tree suede o Cork. Então, ela criou... Em inglês, você diz CEP. Então, é mais fácil de sair. Morim, fala mais baixo também. Se não, aperte-me aqui um pouco. Obrigado. Então, quando eles levam o Cork, eles marcam um número. E o número é a última vez que eles pegam o tree. Então, a última vez que eles levam o Cork foi em 2010. Então, eles levam o Cork em 9 anos. 9 anos, porque a parte das botas do vinho é esse tamanho. Precisa mais 9 anos para conseguir esse tamanho. Quando eles levam o número, o número sempre está aqui. Então, a última vez que eles pegam o Cork em 2010. a próxima vez que eles levam o Cork, é 2019. E sobre o tree, eles levam o Cork em diferentes partes do tree. Na parte do tree, você pode ver que é um Cork virgem. Na parte do tree, não é permitido levar o Cork em cima do tree. Porque se eles levam o Cork em cima do tree, o tree não vai dar as leves. Então, se ela não briga, ela vai morrer. Não é permitido levar o Cork em cima. Por exemplo, este tree. Se você quiser saber quanto é o tree, você só olhe para o top do tree. Você vê lá, ela já tinha 3 pilings. 3, 4, 5. 5 pilings. Cada um com 9 anos. Mais. 35, 40 anos, que eles precisam plantar o tree. Esperem até o tree ficar adulto para tomar o primeiro pílico. Então, 40 anos, mais. 5 vezes cada um com 9. Eu esqueci meu calculador, mas ela está quase 100 anos. 95 ou 100 anos. Esses trees, eles vivem até 250 anos. 300 anos. Mas eles levam o Cork com boa qualidade até 150 anos. Você conhece o Cork? É um bom vinho. Se você quiser comprar um bom vinho, você vai para o supermercado. Se você vê botas com um plástico, não é um bom vinho. É um vinho de espanhol. É uma brincadeira. Nós sempre falamos com o espanhol. Espanhol e portuguesa, eu não sei, inglês e francês. Não temos nada contra a Espanhol. Eu não tenho nada contra a Espanhol. Mas, por favor, não vá para a Espanhol. Ok? Agora, se você quiser comprar um bom vinho, se você quiser comprar um bom vinho, se você comprar um vinho com a cork top. Porque um bom vinho precisa fermentar. E quando ele fermenta dentro da pílula, o ar não precisa sair. ele não precisa entrar dentro. Ele só sai. E ele sai através dessas linhas. Então, quando eles cortam o cork da árvore, eles cortam essas linhas. Eles não cortam assim. Essas pequenas linhas são onde a árvore a árvore a cork. Small holes. Ela corta. A cork cresce do interior para o exterior. É por isso que o número nunca desaparece. Você pode ver diferentes números. Na última vez que o cork foi em 2005. Aqui em 2010. Então, o número sempre está aqui. Você pode ver na internet. Nós, na Europa, nós exportamos. Nós somos os principais exporters. Nós exportamos mais de 65% da produção. Nós temos o melhor cork do mundo. Eles usam o cork. Não apenas para as botas. Mas, essencialmente, é mais para as botas. Mas, eles usam também para os colos. Ou para quem tem cork. Tem uma mulher com cork. Eles usam também para os colos. Eles usam também para os colos. Os colos são usados. Eles usam também para o espécie de espécie. Como você pode ver na internet. O espécie de espécie de espécie. 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 Porque, se temos um fogo aqui. Todos esses árbitros vão se sobreviver. Porque eles são fogos resistentes. Eu posso lhe dar um pouco. Se você tiver um fogo, você pode tentar pressionar o fogo. Mas ele não vai se arruinar. Ele vai só mudar de color. E para o espécie de espécie de espécie. O espécie de espécie é perfeito para o espécie de espécie. Ele é muito lento. Muito lento. E muito resistente. É quase impossível. Deixar com suas mãos. Eles usam para os cilindros. Para os cilindros. É muito acústicos. E para os cilindros. E para as casas também. O que posso dizer mais sobre os árbitros? Ah! Estes árbitros dão nos acornos. Você conhece os acornos? Eles alimentam os animais com os acornos. Algumas perguntas? Não? Obrigado. Você pode abraçar o árbitro. Ok? Não peça no árbitro. Não peça no árbitro. Não peça no árbitro. Pegue uma foto no árbitro. Se você precisar ir para a toileira. Senhoras e senhores. Após os árbitros. Menos. No árbitro azul. E no árbitro azul. Não este. O outro. Muito obrigado.